O que é meu irmão? O que é que tá olhando meu irmão? O que é que é véi? Tô olhando o que? O que é que você quer véi? Tô aqui no meu momento de lazer. O que é que você quer véi? Larga de mão, miséria. Vale, galera! Beleza? Já sei que trazendo mais um vídeo. Dessa vez, pessoal, mais um vídeo aqui de Brawl Stars pra vocês e tal, rapaziada. Mano, claro que eu não vou largar vocês de mão, mano. Claro que nós vamos gravar um videozão, mano, nessa Febkif. E aí, rapaziada? E como é que vocês estão? Beleza? Vamos lá. Hoje nós vamos abrir algumas caixas grandes. Opa, até meti a mão no tranque que hoje eu tô empolgado. Se liga na cor da minha camiseta, mano. Não, e se liga tanto que o bicho tá... Olha isso aqui, moleque! É JC Billet Marumba, fi! Olha o tríceps do cara, mano! Tu é doido! É o super chandão do Brawl Stars, moleque! Então, rapaziada... Nossa, eu me empolguei demais. Nossa, chega que cansei, ó. Tu é doido. Vamos que vamos abrir caixas grandes em busca dos novos acessórios do Ricochete Incendi. E, rapaziada, pensa num Brawler que eu não dava muito valor, mas que está me surpreendendo bastante com esse novo meta, é a Colette. Galera, na moral, pensa numa Brawler que tá nervosa. Como os tanques estão muito fortes, a Colette tá fazendo estrago nesse novo meta, galera. Mano, a especial dela, simplesmente... Velho, eu não sei se a especial antes já era assim, porque eu joguei muito poucas vezes com a Colette, cara. Eu não sou, tipo assim, um jogador de Colette. Mano, eu só coloquei ela rank 25 e não joguei com ela mais, tá? Então, tipo, eu não entendo muito dessa Brawler. Mas, eu caí numa partida hoje contra a Colette, eu falei, mano, o que que tá acontecendo? Muito, mas muito forte. Olha o cara errando a cesta. Mentira, vai errar. Vai errar. Nossa, acertou ainda. Então, tipo assim... É... Assim como a Colette, o Spike também tá muito roubado. Por conta que... Mano, todo mundo tá querendo jogar só de tanque, certo? Então, o que que a rapaziada tá aproveitando e fazendo? Jogando de Bia, jogando de Colette, jogando de Spike, que são Brawlers que arregaçam os tanques. Olha o dano que eu dou no meu primo, velho. Olha que absurdo, cara. Então, tipo assim, galera, tá muito, mas muito OP. Toca, 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 passa, passou, passou, passou. Billet fez? Fez? Vai, 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 Billet! Nossa, mas é muito ruim de cesta esse moleque. Tu é doido? E aí, eu tô jogando partidas nesse basquete também, pra poder concluir aquela missão de mil fichas, né, galera? Olha o estrago que ela faz, gente. Olha esse estrago que ela faz com os tanques. Cara, é absurdo demais, velho. É absurdo demais. Vamos lá. Ó, joga o cara pra trás. Pumba. Pumba. Ó. Mano, tá muito forte ela. Tá muito forte. Faz, faz. Ixi, acabei o tanatoa. Mas vou matar aqui. E vamos fazer, vamos fazer. Uhul! Fiz, galera! Não! Não faz isso! Ah, não, mano. Cara, mas que... Cara, esse basquete é muito nojento, cara! Que modo ceboso esse basquete! Mano, vocês viram? Eu chutei dentro do bagulho, velho. Olha lá, ó, ó, ó. Vai! Agora vai! Agora vai, galera! Aí, J.C. Billet! Finalmente, mano! Você tá maluco? Que dificuldade! E hoje, rapaziada, tiveram dois lançamentos aí de acessórios, né? Que foi o do Ricochete e do Sandy. E, cara, o meu objetivo é ganhar o do Sandy. Por que, J.C. Billet? Eu quero voltar à saga, né? Do Rank 35. Então, eu preciso desse novo acessório. Eu fiquei sabendo que ele é muito roubado. E hoje, na loja, eu me deparei com uma sacanagem absurda. Cara... Deixa eu até limpar a garganta aqui pra falar disso. Como que a Supercell me lança acessório por 100 gemas? Galera, eu vou falar um negócio pra vocês. Não gastem gemas com isso. Não gastem as gemas de vocês. A não ser que você seja um cara rico, milionário, e tenha gema pra botar no jogo até falar chega. Entendeu? Se esse for o seu caso, beleza. Você pode gastar suas gemas com isso aqui. Mas se você tá juntando suas gemas do jogo, tá naquela dificuldade, Cara, não compra isso, tá? Deixa pra ganhar nas caixas, porque não compensa nunca. Pode ser o acessório mais roubado de todos que não compensa pagar 99 gemas disso aqui. Tá, gente? Vamos dar uma olhada aqui. O próximo ataque do Sandy coloca os oponentes para dormir por 1,5 segundo. No entanto, qualquer dano os acorda. Ah, beleza. Muito legal. Então, se ativou o acessório, dá uma chibatada de ataque nos caras, o cara fica paralisado. Mas, se eles tomarem ataque, né, esse sono acaba. Ou seja, vamos supor, vamos colocar uma situação hipotética aí, galera. Mas, antes disso, olha aqui, pra você ter, no caso, 100 gemas, você tem que comprar um pacote de R$27,90 e depois um pacote de R$10,90. Então, gente, ó, não compensa. Não compensa, tá? É quase R$50,00 aí pra você comprar um acessório, mano. Tá de sacanagem? Então, não gasta as gemas de vocês. Por favor, mano, façam isso por mim. Não gastem, tá? Deixa guardadinho aí. Aí temos esse do ricochete. O próximo ataque de rico, restaura 300 pontos de vida a cada ricocheteada de um projétil. Isso aqui é da hora, hein, galera? O rico vai ficar regenerando vida igual um Feb Tiff. Mas, como eu falei pra vocês, o meu objetivo é esse acessório. Se eu ganhar ele primeiro, eu já paro de abrir as caixas, certo? Então, vamos fazer aqui o seguinte, galera, ó. Presta atenção. Eu tenho aqui algumas caixas. Agora eu coloco a situação do acessório pra vocês. Em que hora que ele pode ser válido, tá? Bora abrir as caixas aqui primeiro. Não, existem várias horas que ele pode ser válido, principalmente ali no Futebrow. Na hora que você estiver chegando perto do gol, os caras estão na porta do gol, você ativa o acessório, solta um ataque nos caras, coloca os caras pra dormir, bufa, mete a bola pro gol, mano. Esse é o esquema. Cara, eu tava guardando essas caixas grandes pra poder maximizar o meu buzz, tá? Mas, mano, tá de boa, porque eu tenho muitos powerpoints aqui, como vocês podem ver, pra poder coletar, tá? Fora a temporada atual que eu já tenho algumas recompensas, então, vamos abrir aqui essas caixas grandes, vamos tentar ganhar um acessório aqui nelas, mas antes de abrir as caixas, eu conto com o like de vocês, se inscreva aqui no canal se você for novo, faltam, acho que menos de 400 inscritos pra gente bater a meta aí dos 130 mil. Se eu puder contar com a sua ajuda, mano, eu vou te agradecer demais, beleza? Vamos lá, vamos continuar aqui nessa abertura, já começamos, já começamos na loucura, né? Eu quero o acessório do Sandy, beleza, rapaziada? É como eu falei pra vocês, mano, eu tô muito ansioso pra voltar a saga dele Rank 35, e aí eu vou precisar muito desse acessório, vai fazer muita diferença. Até agora, olha só, já ganhamos o acessório do Sandy, galera, show de bola, como eu falei pra vocês, o do Ricochet não me interessa muito, eu queria mesmo, era só o do Sandy, tá? Então, vamos lá, vamos ao que interessa, vamos testar esse bagulho na partida, vamos ver se faz estrago ou não, bora lá, Sandyzão, Rank 34, velho, é uma dó isso aqui, dá até dó, galera, na moral mesmo, mano, esse Sandy merece ser Rank 35, ainda mais com essa skin linda, vai conseguir, galera, vamos que vamos. O acessório sendo mais útil é aqui no futebol, por quê? Você pode colocar os caras pra dormir tanto na hora que você for fazer o gol, quanto na hora, né, dos caras tarem vindo pra cima e tá só você ali pra defender, né, seu time todo morreu, tá só você pra defender, os caras tá vindo no ruchadão, você pega, ativa o acessório e bota os caras pra dormir, tá ligado? Então, tipo assim, esse acessório tem um lado negativo, o que que é, JC Billet? Na hora que você solta o ataque nos caras, é, acaba, né, o tempo do acessório, tipo assim, você pôs o cara pra dormir, você atacou ele, já era, mano, ele vai acordar de novo, então assim, é você colocar pra dormir, né, e, tipo, tirar a bola, entendeu? Põe o cara e toca pro lado, tá ligado? Ou bota os caras pra dormir e faz o gol, é isso, mano. Então, eu vejo esse acessório mais útil aqui no futebol, tá bom? Pode ser útil nos outros modos? Pode também, mas eu acho que a utilidade maior dele é aqui no fute, entenderam? É isso. Vamos lá, tem um eu primo lá no outro time, mano, então vai dar uma cancerinha, a gente sabe aí que o bichão tá roubado demais, então vamos pra cima, meu parceiro, vamos testar esse bagulho aqui, ó, já tem a Biazinha ali, a Bia também tá castigando muito, tá muito forte, cara, esses Brawler, Bia, Colette, Spike, velho, os bichos tá nervoso demais, tu é doido. Ó, a gente vai tomar aqui, a End chegou fritando, a Jessie abandonou a lateral dela, como vocês viram, né, e deixou a gente na lona ali, mano, deixou a gente na lona. Então, vamos fazer o seguinte aqui, ó, já tô com o meu acessório ativado, já vou soltar, ah, o meu primo não tava ali, filha da mãe, velho, eu achei que ele tava bem por ali, ele é esperto esse cara, mano, ele é malandro, não vou gastar meu acessório agora, vamos dar uma rapada nessa, nessa EMS aqui, beleza, calmou, galera, vou guardar aqui um pouco meu acessório, é isso, Jessie, guarda a sua lateral, exatamente o que você tem que fazer, é isso aí, ó, coloquei o meu primo pra dormir, boa, nossa senhora, velho, pan, era pra você ter passado com a bola, por que você bateu o meu primo, tá vendo? isso aqui vai dar um pouco de confusão, porque vocês viram que eu coloquei o meu primo pra dormir, a pan foi lá e deu hit nele e acordou, mas ainda bem que eles fizeram o gol agora, mas tá vendo? O que não pode cometer é esses vacilos aí, galera, tem que prestar bastante atenção, certo? Mas é isso aí, rapaziada, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, abrimos caixas, ganhamos um novo acessório do Sand, vou sim voltar com a saga do Sand Rank 35, espero poder contar com o apoio de vocês, deixa o like, se inscreve no canal e tamo junto, valeu!